Bom dia, bom dia, bom dia, boa tarde, boa noite pra você que tá vendo esse vídeo Sejam bem-vindos a mais um vídeo do VDC Esse canal que a gente filma o nosso cotidiano Se inscreve aí se você é novo Olha só quem foi tosado Olha só quem foi tosado e tá de gravatinha Ganhou um palitinho Tá parecendo um rato Levou o palitinho pra casa dele Levou o palitinho pra sua casa Você tá tosadinho, tão lindo Acabou de ser tosado, gente A gente sempre chama A gente sempre chama o Fábio Que tosa ele, né Toda vez, já tosa ele há séculos Ele fica uma coisa, cara, tosado Ele fica parecendo um ratinho Fica muito fofo, gente Hoje é... E esse mês tem veda, né Vídeo todo dia em abril Ai, mal começou abril e o bagulho já cansa, hein, velho Já cansa Vem cá, filho, vem A gente veio no hospital Visitar mais uma vez a Cecília Vamos ver como é que ela tá Vem todo mundo, a família toda Manu, Vênus e eu e Paolo Vamos ver se ela tá melhor, gente Vamos ver como é que ela tá Como é que você tá, né, Cecília Você tá vendo esse vídeo, né, Cecília Da outra vez que eu vim visitar eu não filmei Mas hoje eu tô filmando pra vocês Se ela quiser aparecer eu mostro Se ela não quiser aparecer eu não posso A Vênus e a... Vênus e a Paola já entraram Não pode entrar quatro pessoas de uma vez Aí eu e o Manu temos que esperar Aí entrou a Vênus e a Paola Agora eu e o Manu estamos aqui esperando Não quer ir pra lá? Ele tem TV Hã? Ele tem TV Aonde? Ali Ali onde? Aqui no ar Vamos lá Ih, quase não caiu Ah, tá Ah, você quer ficar aqui com as criancinhas Um monte de gente Você quer ficar aqui com as criancinhas no parquinho Eu sou uma criança Uma criancinha Quer brincar, de? Parquinho Eu brinco assim, tá? Mas ali com as pecinhas do gato Vamos ver se dá pra ver aqui fora Ah, tu achei que isso era um espelho, não é? Ah, eu acho Essas cadeiras muito bonitas Essas cadeiras? Decoração de parque, sabia? E penteadeira Manuela, qualquer lugar que ela vai Ela repara na decoração do ambiente Não é? Uhum Todo lugar Tipo hotel que a gente vai Shopping Ela fica olhando Primeira coisa que eu vejo Quando ela tiver hotel A primeira coisa que eu vejo É a decoração de parque É Ela tem grandes palpites de decoradora O que você acha dessas cadeiras marrons? Ah, eu achei bonito Eu combino com o verde da vida O ambiente Manuela, tem uma coisa A decoração desse ambiente é bonita Ela tem toques de Decoração Toques de decoração no cérebro É mesmo? Eu acho lugares bonitos Quando tem plantas assim É, eu lembro Pedras Você não viu minha casa no Decimes Fica uma coisa mais linda Ah, minha sala Caraca, tu não fez Tu faz um vídeo depois Tu pela sua casa Eu tenho orgulho da casa Que eu fiz no Decimes Cara, eu fiz uma casa muito moderna Sério Se tu ver, tu vai ficar chancada Eu fiz assim Embaixo de uma piscina Aí tinha uma escada assim Que leva pra cima É toda diferentona É uma casa nada Depois você faz um vídeo mostrando Você tem que instalar o Decimes No meu computador Pra você gravar a tela Só que eu acho que a casa ficou muito pequena Eu tenho como entrar Eu vou instalar o Decimes no meu computador Eu mando ela fazer um vídeo Mostrar pra vocês a casa dela As coisas dela Ela jogando Aí a minha Aí eu tenho uma sim Aí ela já se casou também Você fez você mesma? Não Você fez um personagem qualquer É, eu fiz ela ruiva Aí ela tem um cabelo assim Qual, mano? Lexi Gray Que é de Grey Zanato Ai, que lindo Aí é minha personagem favorita Só que eu não fiz igual ela, não Aí ficou linda Aí ela é médica Tu criou um personagem de Grey Zanato É o vício O vício absurdo Em Grey Z, cara É o menino Viciado em Grey Zanato É muito É, elas não Ai, ela Aí toma aqui, galera Esperando pra ver a Cecília Espero que ela esteja melhor E torçam aí por ela também Pra ela ficar boa logo É, mandem energias positivas aí Pra Cecília melhorar logo Em breve ela tá com a gente de novo Pra gravar junto Ah, mas é mais próximo Que é a metade Mas é próximo também É, pertinho Manu, Grey Zanato O sentinato próprio Gente, a gente já tá aqui no quarto Com a Cecília Manu teve que entrar de máscara Porque a Manu tá meio resfriada É, começou hoje E se liga aqui Nessa linda, fofa Olha a toquinha Não, é por incrível que pareça Hoje uma amiga minha da minha sala Uma colega Veio com isso aqui também Com esse negócio também Sério? Aham Essa toquinha é muito pouca É, essa toquinha é muito pouca É, essa toquinha é muito pouca Que bonitinha, cara Mas qual que é o mecanismo disso? Ah, sei lá É tipo um arame? É diferente Ah, deve ser tipo um arzinho Cara, é muito bom Cara, tô imaginando o Miguel Não, o Miguel ia ficar maluco com isso Nem podia entrar quatro pessoas na visita Mas liberaram pra gente Abriu uma sessão pra gente É, pra gente gravar aqui todo mundo junto Pedir pro pessoal mandar energia positiva pra Cecília Verdade Pra casa A gente faz uma festa comemorando Quando a Cecília sai daqui, gente A gente tem muitos planos Muitos planos Muitos Ela vai lá em casa Não, primeiro a gente vai na duquesa Vai na minha casa também Porque ela e a mãe dela Querem conhecer a duquesa Ele ligou sozinha Voltando Eu não sei que parte cortou, mas Fala, eu fiz planos Sim, você vai ter que fazer um banquete Para Cecília E a mãe dela, que eles estão desejando Conhecer a duquesa A gente tá entendendo falar Pode ir no café da manhã, né? Isso, é Verdade Então temos muitos planos pra sair daqui E depois ela conheceu o Kiko e os cachorros Verdade A Donatella Com várias famílias A gente faz lá em casa o almoço também Cada dia faz o almoço Mas eu sei se... Olha aí falando Eu não sei se a Cecília vê A Cecília vê todos os vídeos Ela trouxe... Como sempre A gente vem aqui Quando toda vez que a gente vem visitar Seja na casa dela Ela sempre dá presente para os nossos cachorros Ela sempre dá um monte de presente Dessa vez a gente trouxe aqui a plaquinha A gente escreveu essa mensagem aqui Saudade, alegria, amor e fé Saúde Saúde Eu tô sem lente, gente Saúde, alegria, amor e fé Aí ganhei Fini Que eles sempre... Nossa Senhora A gente fala que não precisa Mas eles dão Eu não como chocolate, né? A minha lembrança de Páscoa é Fini Os dois que eu mais prefiro As amorinhas e as cobrinhas É, como eu tava falando que agora eu comecei a fazer mesmo no pré-escola Aí eu vou ser bom pra eu fazer Isso é bom pra ela Né? Conhecei? Oi? Manoel A gente pensa aí É, a gente não tem Muito, muito, muito Né? Não tem A gente ama demais essa família, assim É coisa de Deus, né? É Eles apareceram na nossa vida e... Ficaram Ficou, né? Se tornou família Se tornou da nossa família Verdade Cadê a cartinha? Cadê a cartinha? Não tô no meio de mostrar Cadê a cartinha? Não Cadê a cartinha? Não pode ter nada É em, Cecília Onde? Depois a nota pra eu botar para as crianças Ah, a cartinha? Ah Sim, sim Não, vamos lá Vamos ver a cartinha A cartinha que ela fez Só percebi que a gente tem muitos animais Depois da cartinha da Cecília Porque olha isso Dona Tela, Kiko, Sarah, Tel, Bruce e Peteleta Ah, a cartinha que ela fez pra gente É Gente, ela é muito bicho Olha que lindo Diz uma lenda chinesa que amizade verdadeira são como árvores de raízes profundas Nenhuma tempestade consegue arrancar Querida família Antella, amarei vocês para sempre E a gente também Que é pra eu Que é pra eu A ira A gente com a pessoa Para de chorar Para, vamos Oh meu bem Não chore Se Deus quiser A hora das fotos Que é isso amor? A dancinha da felicidade A dancita da felicidade A hora das fotos Eu quero uma toca dessa Eu quero gravar um vídeo com essa toca Mostrando o vídeo, mostrando Mostrando, mostrando Mostrando, mostrando Olha, se aperta o braguete aqui Caramba, que fofura mano Dá vontade de matar a Cecília Muito bom Eu não posso dormir com ela Com ela com essa toquinha Mas não vai querer apertar né Verdade A mulher faz muito O que que você com a Cecília? Apanhe aí da Paola Só por causa da fofura A hora das fotos Faltam várias fotos Estamos indo embora agora Que tá acabando na hora da visita Eu gosto de dormir com a Cecília Aqui com essa toquinha Ah, deixa eu ir na minha unidinha Ai, pega a boca da foto Ué, com a Paola Quer misturar a outra melhor com ela? Ah, eu gostei da Carla Gostou? Seu cabelo não quer botar o cabelo assim Pra fora do negócio Meu Deus Não, sozinho não tirei ainda não Tirar fotos Pera aí Deixa até aqui Ai, vai cair minha câmera Ai Que trouxe pra mim É a mais bonita A joia perfeita Que é pra eu cuidar Que é pra eu amar Gotar cristalina Tem toda a inocência Vem, oh meu bem Não chore, não vou cantar pra você O papo aqui agora tá rolando aqui O papo aqui agora tá rolando aqui Papo aqui de comer arroz puro Como é que é que vocês tão falando? Eu tô falando que eu não gosto de comer tipo assim Só arroz, entendeu? Preciso de um feijão E ela também E também tipo eu não gosto de feijão fresco E nem arroz fresco Manoela só gosta de feijão duro Duro, é No dia seguinte Maquetim, poder pessoa Gosto de feijão duro Você também gosta de feijão? Oh, de feijão De arroz Aquela bolinha de arroz gelado da geladeira Muito eu Muito Manoela O Miguel sumiu Como é que ela está aí agora? A gente tá uma festa nesse quarto Que a gente era pra estar falando baixo Mas a gente tá aqui um contando uma coisa Ela tá contando A Lucimar gosta do primeiro vídeo do canal Família Antella Que no meio da confusão O Miguel também some Que ninguém acha Miguel Como é que ela estava no fundo No ano A garrafa daquela bebida Não sei se já tem É champanhe É champanhe Colocou assim na bolsinha Fazendo fogo assim Aí a Paola Nossa que chiqueza do meu esposo Abreu com a camisa mesmo Que graça Ai gente é assim mesmo Você é único a brindar Cadê o copo do Luan Aí o Luan Foi também Depois eu vou reparar nesse vídeo Pra você achar Eu amo esse vídeo Mas eu dou muita risada Aí eu me disse Celia põe de novo naquele vídeo De novo Ai meu Deus Ai meu Deus Eu me sinto assim A vontade É como se eu estivesse ali no momento Entendeu? Mas é Uma pessoa fala que é a novela É Na mais o VDC Que eu mostro o dia a dia mesmo A gente vai fazer o cerimônia não Vai ser a família até a lembra É É muito engraçado Não cara Se a gente botasse tudo Que a gente faz É porque muita coisa a gente corta Não Domingo você quer dizer Meu tio já reclamou Não Mas aí Muita coisa a gente Ah Tô gritando mano Eu não estou Mas se botasse tudo mesmo Às vezes do nada a gente discute Aí daqui a pouco a gente no meio da discussão começa a rir Porque eu não boto essas paradas no vídeo Por que eu vou colocar isso? Você brigando comigo Ou eu? Então quando xinga Não Às vezes eu chego Às vezes eu chego com a câmera assim na sala Com a Manoela assim Minha mãe com a bunda pro alto Com aquele short fede na bunda Aí eu chego filmando ela Ela começa a se ajeitar Aí outro dia No vlog que vai pro ar acho que Amanhã Eu cheguei assim pra Manoela Aí ela com a blusa assim Sando a laca com o peito Aí eu filmando ela No peito Outro dia eu fui filmar e ela tá cagando Tá a Manoela lá com o celularzinho cagando de porta aberta Eu vi com a câmera Olha aí galera Como é que a Manoela caga E ela deitada assim Sentada assim de perna cruzada Ela Você é maluco? Você não vai agotar assim não né? Você é maluco né? Eu falei voa aqui galera Com a Manoela caga assim Ela Para para Com a calça lá embaixo E ela caga igual uma lady assim Gente mas é muito engraçado Ela caga de perninha cruzada igual uma lady Não É meu O negócio da minha mãe também Que você não tinha ouvido Você não pode botar o vídeo Um a gente conversando Eu filmando mó tempão assim Segurando a câmera Quando eu fui editar o vídeo Minha mãe com as pernas de fora Com as calcinhas aparecendo Eu corro Já nem boto Dava pra eu botar uma tarde na edição Eu falei Ah bom trabalho vou cortar tudo Ninguém tem modos mano Naquela cara E eu vivo de calcinha Que ontem aqui só me filmando Não As vezes eu passo aqui ó Aí a Paola ó Aí eu venho assim ó Gente mas a Paola tá pelada Eu tenho que ficar fugindo Mas fica assim uma coisa Tô falando assim de coração Gostosa de Já assisti né É Eu me sinto assim Da família né Entendeu? É muito bacana Você se sente da família né Eu me sinto mesmo A Tia Leila ela só usa shortinhos curtinhos em casa né Pra que é Big Brother se tem o VDC né Ela foi pegar um negócio atrás do Rec Ela se debruçou e eu mando lá da Vai falar no vídeo Vai falar no vídeo Tá ficando aí Vai lá da varanda Caraca eu conheço short escroto Choro no rabo E o cara na bunda vai pro Aqui ó Aqui ó Quê? Me deixa eu voltar Tô hein Eu sabia que ele short de baby doll É Vou desligar com vocês senão esse vídeo vai ficar com meia hora aqui cara Vou pra casa e vou continuar o papo aqui Valeu pessoal É a mais bonita A joia perfeita Que é pra eu cuidar Que é pra eu amar Gotar cristalina Tem toda a inocência Vem Oh meu bem Não chore não Vou cantar pra você Vem E